Como eu já falei várias vezes, o néfron é a unidade funcional do rim e é nele que ocorre a formação da urina. Essa formação da urina pode ser dividida em filtração, reabsorção e secreção. Vamos começar do começo então e falar de filtração. Na filtração, o sangue que circula pela artéria renal chega a esse emaranhado de capilares chamado de glomérulo. Quando o sangue chega e passa pelo glomérulo, os nutrientes e resíduos tóxicos, sais minerais, água, atravessam a parede desse capilar e caem nessa cápsula, tornando-se parte do filtrado. Importante agora galera, proteínas, grandes moléculas e células sanguíneas não são filtradas. Esses elementos são grandes demais para atravessarem a parede capilar. A próxima etapa da formação da urina é a reabsorção. Nessa etapa, a água, os nutrientes como a glicose, lipídios e alguns minerais são reabsorvidos pelos capilares que rodeiam essas estruturas chamadas estruturas tubulares. A etapa de reabsorção é importante porque na filtração a gente não fica escolhendo o que é importante e o que não é. O néfron vai filtrar tudo. Então a parte que é importante para o corpo e precisa estar lá em grande quantidade vai ter que ser reabsorvida, tudo bem? Na etapa de secreção, a etapa que acontece simultaneamente a reabsorção, algumas substâncias que não foram filtradas como ácido úrico, alguns sais minerais e medicamentos, passam diretamente dos capilares para as estruturas tubulares. Assim, também vão poder ser eliminados pela urina. Por fim, rapaziada, todo esse material é reunido no final das estruturas tubulares em um ducto chamado de ducto coletor. Através desse ducto, a urina formada vai poder ser levada para a pelve renal, ureteres, bexiga, uretra e todo aquele caminho que a gente já viu até ser eliminada.